Pois é cara, vazaram muitas informações sobre o decorrer da série e também o episódio final da temporada Sai o nome, sai o foto das gravações E se você quiser saber tudo cara, você já sabe né, fica aqui até o final Olá Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Henrique aqui fala Cara, todas essas informações que vazaram combinadas podem revelar muito pra gente Do que vai acontecer nos próximos episódios e até no final da temporada Como eu já falei, sai o nome do episódio, fotos tiradas lá Saíram informações também sobre a garota misteriosa, informações quentinhas aqui, saídas do forno Então já clica no gostei aqui, que é pra você estar sempre recebendo os vídeos pro YouTube E saber que você tá engajado com o canal, senão ele não vai te mandar os vídeos Ativa o sininho, se não for inscrito, se inscreve pra ficar ligado E vou parar de rolação, vai, vamos começar, vamos pro que interessa né Vamos começar direto pelo nome do último episódio da temporada, o episódio 23 Que é uma frase que a Iris vem falando muito ao longo dessa quarta temporada A gente já até zoou ela por causa disso E sim cara, é isso aí que a Iris tá pensando We are the Flash Esse será o nome do último episódio E agora, o que esperar, né, ou é mesmo? We are the Flash Cara, será que vai todo mundo juntar e cantar? We are the Flash We are the Flash We are the Flash Nós vamos cagar a linha do tempo Pra sempre no mundo Pois é cara, esse nome em si pode significar muita coisa Mas além disso, cara, vazaram também algumas fotos da última gravação Nós temos essa daqui, cara, que parece ser uma reprodução exata do dia que Barry, Cisco e Wells voltaram ao lugar do... Não foi um acidente né, porque o Devon preveu aquilo Mas no local onde os metas do ônibus foram criados né Você pode ver que nessa foto, Barry, Cisco e Wells estão exatamente com a mesma roupa que estavam naquele dia Então talvez isso seja um flashback Ou sei lá, será que ele vai voltar no tempo? Não, Barry, não volta no tempo, pelo amor de Deus Todo saco cheio de viagem no tempo, de calharia no tempo Não volta no tempo, Barry Mas o diferente é que aqui tem um ônibus idêntico ao que os metas foram criados No dia que eles foram lá, não tinha um ônibus lá Então sei lá, cara, talvez eles estejam só usando a mesma roupa também Enfim, tá ficando muito doido esse negócio Mas o que mais me chamou a atenção, cara, foi essa Do Devon no mesmo lugar, né, que os metas foram criados Ele não tinha ido lá ainda E também, cara, não sei se você percebeu Mas ele está com a mesma aparência que ele tinha quando estava em seu corpo original E isso só me leva a pensar uma coisa, cara Juntando com as informações que eu dei no vídeo passado sobre informações também De que o ator que faz o Ralph não tem sido visto no set de gravações E está viajando, se você olhar no Instagram dele, você vai ver isso Você já entendeu, né? O Devon vai absorver o corpo do Ralph e vai voltar a ter a aparência antiga E o Ralph vai morrer E se você assistir a análise da promo do episódio 18 que eu fiz Você vai ver que tem grandes chances disso acontecer já nesse próximo episódio E pra mim isso é uma pena, cara Porque nesse episódio 17 parecia que ele já tinha se entrosado por completo com o time, sabe? Estava todo mundo já aceitando a forma dele de trabalhar, bem humorado E improvisar na hora, ao invés de levar um plano pronto igual o Barry E vai ser triste, cara Mas agora é aguardar, né? We are the Flash O que esperar disso? Não sei, velho Será que vai o time Flash todo se juntar e falar We are the Flash? Ou o Central City se juntar We are the Flash? Ou, sei lá, só o Barry lá e falar We are the Flash? Mas é só eu Então, é isso aí Deixa aqui nos comentários, cara, o que você está esperando disso? Mas agora mudando de assunto Ou não mudando Mas enfim, você vai entender Os produtores da série deram uma declaração Dizendo que a jaqueta que a Iris usou no episódio 16 Não foi por acaso E ela vai ter um significado que a gente vai entender muito em breve E cara, tipo, não tem como pensar outra coisa, tá ligado? Porque eu já venho falando isso com vocês Essa roupa que a Iris usou nesse episódio 16 Apesar de parecer tecido por acaso Ela é idêntica Muito parecida com o uniforme que a neta do Barry usa nos quadrinhos E cara, já que a jaqueta vai ter um significado muito importante Eu não imagino que seja outro, entendeu? Será, talvez no futuro de onde Jenny Ogretz vem, né? Ela é integrante da Legião dos Heróis Que está aparecendo em Supergirl Ela tem uma relação ali com o Monwell também nos quadrinhos Então talvez essa jaqueta nesse futuro Seja o uniforme oficial de Jenny Ogretz E ela use em homenagem a sua avó Iris Ou se ela não for neta da Iris Talvez ela for filha também Sofre uma adaptação aí, né? Porque há umas semanas os produtores já declararam Que ela não era a Dawn Allen A filha do Barry Que era o que os fãs estavam mais dizendo aí Aqui no Brasil e fora também Mas não falaram nada sobre a Jenny Ogretz Vocês estão entendendo, né? Eu acredito que ela vai usar essa jaqueta Como homenagem ao dia que sua avó Iris Ou mãe Iris, enfim Foi velocista por um dia O único dia que ela conseguiu correr Mas enfim, cara Eu só consigo pensar nesse significado pra jaqueta Entendeu? Sei lá, talvez será que o Devon vai tomar ela Porque ele achou fashion Não, não faz sentido E além disso, foi lançada também A sinopse do episódio 20 Que é o Therefore She Is Portanto, ela é Que a gente acredita que é nesse episódio Que será revelada a identidade da garota misteriosa Porém, a sinopse não fala nada sobre ela E nessa primeira sinopse Diz que o Tim Flash vai tentar frustrar o plano do Devon Oh meu Deus, que novidade Eu sou a CW Eu vou falar uma coisa óbvia aqui na sinopse E diz também que a Cigana vai aparecer E vai discutir ali a relação com o Sisko Talvez pra resolver essa questão De se ele vai mesmo substituir o Breach Ele vai trabalhar com ela E se eles vão continuar esse relacionamento à distância Que pro Sisko parece não estar uma coisa muito legal Deu pra gente ver nesse episódio 17 Enfim, vai ter essa bate-boca Essa discussão de relacionamento E como eu falei no outro vídeo É uma coisa chata de namoro E provavelmente a revelação da identidade da garota Seja uma surpresa do episódio Ou não estou surpreso assim Porque o nome do episódio já diz isso E como o episódio já diz isso Eu não acho necessário dizer na sinopse Mas enfim, continuaremos aqui de plantão Aguardando novas informações Para trazer para você Teleespectador aqui do Hero Mania Não, telespectador não É YouTube espectador Celular Eu não sei Enfim, Hero Mania Para trazer para vocês Hero Mania E comenta aqui embaixo O que você achou dessas informações O que você achou que o nome do episódio pode indicar O que você achou desse significado da jaqueta Se já deixa claro para você Que ela é a Gene Organics Ou não Eu vou falar aqui do meu ponto de vista Para vocês Eu tenho trazido diversas possibilidades Aqui nessas últimas semanas Falando que ela pode ser a Down Allen O Flash Reverso e tudo mais Mas depois dessas informações Cara, eu acredito que ela será sim A Gene Organics Não só pelo que está acontecendo Em The Flash Mas também porque a Legião dos Heróis O Brannock Pai O Monwell Estão aparecendo em Supergirl Então Por a personagem da Gene Organics Ter uma ligação muito forte Com esses personagens Que estão sendo apresentados A mim é mais lógico Que ela seja a Garota Misteriosa Por toda essa participação Da Legião dos Heróis no Arrowverse Mas comenta aqui embaixo também Qual é a sua teoria Dessas três Né? Se ela é da Wallen Flash Reverso Ou a Gene Organics Comenta a teoria de outras pessoas Que deixar nos comentários também Deixa seu like Comenta essa teoria que eu falei aqui também E não esquece de clicar no gostei Se não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante Entra lá no grupo do Rio de Janeiro No Facebook também E é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau